Música Após 16 dias de mobilização, a consulta pública sobre reforma política chegou ao fim, colhendo 181 mil votos. As 10 propostas mais votadas serão apresentadas como prioridades dos gaúchos para o Congresso Nacional. A entrega do relatório concluído pelo Gabinete Digital para o governador Tarso Genro ocorreu nesta segunda-feira no Palácio Piratini. Somos um governo político, um governo de partidos políticos, um governo que quer contribuir para o ex-debate político e inscional para o ex-debate de reforma profunda das instituições democráticas do país. Vamos ouvir, vamos provocar, vamos dialogar, vamos enunciar e vamos colocar publicamente sempre essas posições, inclusive as nossas contradições e as eventuais anunidade que decorrem o fato de hoje nós sermos governos, sermos Estado e ao mesmo tempo sermos absolutamente favoráveis a uma mobilização profundamente reformadora e radicalmente democrática das sociedades brasileiras. Coordenador do projeto, o secretário de governo Vinícius Vu, falou sobre a iniciativa e seus resultados. As pessoas querem mudanças importantes no sistema político, não apenas uma reforma eleitoral, mas uma mudança profunda, querem mais transparência, querem participar das decisões públicas e querem também que isso seja feito a partir de um debate aberto com o conjunto da sociedade. É um resultado importante que tem a ver com o que nós vimos no último mês no Brasil, as manifestações que estão clamando por mudanças no sistema político brasileiro. Os dados da pesquisa estão disponíveis no site do Gabinete Digital. O evento reuniu ativistas, escritores, jornalistas e sociólogos em torno do tema As Vozes das Ruas. Os participantes analisaram o impacto das manifestações no contexto histórico e político. Nossa perplexidade tem a ver com a nossa experiência mesmo de geração, em que combater a ditadura era muito mais simples, porque tinha um inimigo óbvio, comum. E um pouco eu acho da iniciativa do Gabinete Digital agora tem o mérito de admitir que a gente não está entendendo bem e tentar armar uma conversa para ver o que se pode dizer sobre.